O ministro acaba de apresentar a mensagem do Presidente da República que condolência se a família é de cedo e tem que enquadrar aqui relações de amizade e também sempre paz com o Tramandade, com o Tampidi, tudo que conhece. De facto, no nome do Presidente da República, o Márcio Soguembala, no seu nome não aguarda-se de facto as famílias falecidas com seus filhos e com todos os que fazem parte normalmente começando a ser um neto mais pequenino. Alguém que está contente, de facto, de alguém sumar no papel. Mas é capaz que a família fale que tem coisa a contar hoje é que se sente bem. E no nome do Presidente, de maneira que a família, de facto, falecido, seu filho, seu marco e irmãozinho, mas, querido, com todas as famílias, de maneira que recebido no nome do Presidente da República que lê uma coisa que marcaram no fundo do coração. e com tudo, quem que fosse regulado e famílias, de maneira que recebido no Aos, não pedi a Deus para Deus pagá-los. E... Churro, morto, de novo para pé, é que acontentamos. Mas, de maneira que recebido, que lhe acontentaram no nome do Presidente da República. E eu pedi, no nome de Deus, tudo o que é que mais bom do mundo lhe, para Deus pagá-los seus filhos. Amém. Para o liberalismo funestas. Porque o homem grande, toda a gente sabe essa história. Aquilo que não pediu o Suleiman, com seu irmão, para ele pegar o projeto de seu papel, porque hoje é, de facto, o resultado. Aonde, a Aos, ontor dias, pecador que põe pele. Isso é trabalho. Então, para Deus pagar seus filhos. E a mim, não vai a conta, por exemplo, com todos os recados que eu ouvi. E um delegado, normalmente, com o vice-presidente de PRS. E, no nome de todos os guineenses, não sinto muito bem, de maneira que a família recebeu. Aos, que é que não ouvi, e o conselhado no coração. E esse que não pedi. O homem garante esse papel, tudo. E a união. E aquele que põe a Aos, de facto, e olha aqui, é que olha. E pensa como a guineense não é dívida por dentro. E a mim, não vai a conta. O Maruná, que tudo o que é que mandado. E o Marcio chegou também. Para Deus dar vida com a saúde. Porque, na hora que nós temos um centro de Estado, que está reconhecendo o valor, Deus sabe o que Deus tira. E Deus tem que pagá-lo. E tem outro presidente. Normalmente, que está reconhecendo esse tipo de coisa. Mas, ele tem a história com aquele homem grande. E esse papel. O Marquitane Suleimano, com esse irmãozinho. O Maru falou assim que o homem grande tem ele. E isso que é bom. Para ele continuar, normalmente, é tipo de, de facto, amizade. E hermandade. E com tudo o que tem. E chega de fácil de favor. Porque o homem grande tem que fazer de fácil de favor. Ele que manda a voz e é tirado para não vir nesse nome. Então, ele, o Maru, para Deus dar vida. Cumprido também. Para ele continuar a reconhecer. Com que garantes que faça para ele. Com que chega de que chega nele. Aquele que põe a voz não vir ali. Mas, na fala da população. Tudo o que recebeu na voz. No nome do Marcio Suleimbalo. E no nome do governo. No nome de todos os filhos guineenses. E para Deus paga eles a respeito. Porque nada que chega a alguém que fica a respeito. A mim tem ninguém. E meu irmãozinho tem ninguém. E a gente que acompanha tem ninguém. Mas é para o Maru que quer receber. Como é que não pode esquecer desse respeito? Para Deus dar-lhes vida. Cumprido. Com saúde. Homem grande. Para Deus pardá-lo. Se tem alguém que ele irá. Não pedir tudo, de fato, a família. Para não poder pardá-lo. A nós também. Quem não irá-lo. Não pedir para pardá-lo. Ele que manda não cabalá na família. Não pedir nada que terá-lo. Não pedir para ele. E normalmente também. E a família pedir para o Maru. E Regul. E Certo de Tabanca. E Imame. E todos os membros de Tabanca ali. Na dentro de... De Furia Kevo. De Furia Kevo. Cinca Yara. E Regulado de Furia Kevo. Tudo é pedir para o Maru. Esse que é bom. Na baia Chigantale. E a voz jornalistas também. Que companhia na baia de sol. E o amigarande aqui de Itali. Na pedir Deus. Para tudo que é que trabalha na mundo de Kibong. Para Deus pagar seu filho. Amém. Ele nunde que sane. Para Deus pardá-lo. Amém. Amém. Deus que pui awa se ser do presidente. E o amigarande mati. Ele que pui o Maru chora. O amigarande. O amigarande guarde-se para ele. O amigarande firma para ele. Tô que a gente ganda aqui em Sané de Laos. E capi de banho. Esse momento. Para o amigarande. Para ir deixar no mundo ali. Mas tudo que é destino. Seu ministro. Qualquer mensagem que tem na guineenses. Nenhum momento. Particular. Que o Nona passa. Nenhum momento. Que o Nona conta. E mure. Papel do presidente da república. Sermoncinhos está ali. Qualquer mensagem que tem na guineenses. Não. E a menina pide. Messagem que tem na guineenses. Para não seguir o amigarande. Seu papel. Porque seu papel. E esse. Tudo que o problema tem na guinebo. E mara. E mara. Pito. E bai. Então. Nós temos que seguir. De facto. Esse tipo de pecador. Nós temos que seguir por dar um outro. Nós temos que seguir por dar um outro. Nós temos que seguir por dar um outro. Nós temos que ser culpa de ser irmão. Porque nós temos que fazer tudo. Nós tudo na guinebo. Ora que alguém irá. Se não reconhecer uma irá. Não por dar também. Mas. Continua a guerra na nova metade. E a menina pide. Tudo guineenses. Em nome do presidente da república. Não por dar. Não sofrer. Não deixar. Alguém que está aí anda. Ele que está dando a pata. Sangue está saindo. Mas se você corta o dedo. Ele vai curar. Sangue está para sair. Não por dar um outro. Tem paciência. Então. E diga do que que isso significa. Para que não torne um outro mal. Ora que alguém faça mal. Não por dar. Ora que alguém irá. Não por dar. Mas tudo quem irá. Não tem que cabantar. Não tem que matar. A nós que não perder. Não pensa como é bom para nós. A gente sempre quer que empapia. E sempre também. Que é que indixa. Principalmente a boa jornada. Os jornalistas. Senhor ministro. Nós estamos fazendo essa visita. Do senhor Denarada. Eu tive o ministro de Finanças. Durante o último tempo. Uma situação que não tem nada. A falar dela de bom. E manga de biaço. Está pensado como sequestrado. Dois biaços para o Ministério do Interior. E essa visita aconteceu. Justamente. Nesse período que você está no Vigular. Usa cereais. Normalmente vermelha. Das homеньque papai ou mamãe. Se pute a família. CustaUSA 4. Precidente da república. Se passa a divorce. E o ministro do Interior. Na verdade. Custa da minha idade. Sai Niger em fora. Sua roupa. E nós falamos. Nada a워. Isso fala com ela. Isso é o doer. Suleymane era o ministro de Finanças para tornar o lugar, para tornar o mar de lá. Mas o ministro de Finanças, normalmente ele que ministro, qualquer coisa que seja lá e o outro que faça, nem que ele que faça, é falar de Kuma e Suleymane, porque ele que está adiante e para descobrir. E a minha fala só de Kuma, e ele, Suleymane, e a mim e o outro não perdão outro. Que que passa? Não adixar, não adixar para frente, não tem que seguir por um outro. Quem que engana no mundo? Quem que está a sofrer? Quem que está a se depurrar? Quem que está a perder no mundo? Aquele que está a sofrer e que está a depurrar, que ele a perder. Ele a perder no mundo e ele a perder no outro mundo. A mim pensa Kuma e esse conselheiro tio a vós, mas não é que homem grande mandando. Sefe de estado e sefe de estado. Hoje é cumprido. Orelha é cumprido. Pé cumprido. Se Bojé disse a toda gente, e manda o ministro do interior para vir falar Suleymane, para sofrer junto com seu irmãozinho, com sua família, e tem que...